Hoje a Aninha está experimentando a montanha-russa Música A manja está atendendo o vai do mar de terra I amando na minha zona E a mar de terra Mas sustentando o mar de terra Eu não sei se posso aderir em um minuto Obrigado. Nossa, Aninha, vai descer, Aninha. Vai descer. Meu Deus, que delícia. Nossa, Aninha, vai cair, Aninha. Vai cair, Aninha. Olha o balão aí. Pega o balão, Aninha. Que legal. Pega o balão, Aninha. Pega o balão. Pega o balão. Pega o balão.